JIGPLAY E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Jigplay, quem fala é o Diego. Estamos de volta com esse vídeo, dessa vez vamos falar sobre a linha do tempo, mais precisamente a minha teoria sobre a linha do tempo referente ao jogo The Legend of Zelda Breath of the Wild. Para adiantar essa teoria e vocês não ficarem até metade ou final do vídeo com a curiosidade de saber em qual linha do tempo eu acho que passa Zelda Breath of the Wild, aqui já vai um aditamento para vocês. Para mim, a linha do tempo referente à história de Zelda Breath of the Wild é a linha do tempo do herói derrotado, se passa na era do herói derrotado. Você quer saber quais são os motivos que eu cheguei a essa conclusão? Então acompanha até o final desse vídeo aqui que eu vou discriminar detalhe por detalhe. Para quem me acompanha no canal sabe que a minha antiga teoria, antes do jogo ser mostrado na E3, é que o jogo se passaria antes de Skawad Sword, retratando a história do herói original, junto com a primeira deusa Hyla encarnada. Eu tenho um vídeo bem antigo que deixarei aqui na descrição, caso tenham curiosidade de saber quais os motivos e evidências para eu pensar de tal forma lá naquela época, antes das evidências da E3. Mas, com as informações obtidas na E3 de 2016, vimos que essa seria impossível e Zelda Breath of the Wild só pode se passar após os acontecimentos de Ocarina of Time. Vamos às evidências que comprovam isso. Evidências estas que vão provar o porquê que se passa após Ocarina of Time. A menção de Gannon no jogo. Gannon só apareceu na linha do tempo na primeira vez em Ocarina of Time, sendo a reencarnação do demônio Demise. Quem jogou Skawad Sword sabe disso. Então, mais uma evidência que não se poderia passar antes de Ocarina of Time. Continuando, temos a aparição de Temple of Time, que também foi traduzido pela primeira vez em Ocarina of Time. Além disso, nós temos a Sagrada Espada Master Sword e a aparição dela toda enferrujada, como nós vimos nas informações da E3, mostra que ela não é utilizada há muito tempo pelo herói. Quando o Link pega a Master Sword em Ocarina of Time, a Master Sword está intacta, sem nenhum arranhão, sem nenhum ferrugem, nada. Então, na linha do tempo, a primeira vez que aparece é a Scawad Sword. A segunda, em Ocarina of Time. Em Ocarina of Time, ela está intacta. Então, se ela está enferrujada, quebrada com algum problema, isso ocorre após Ocarina of Time. E por último, vamos falar dos Koroks. Isso que surgiu, levantou uma incrível polêmica referente à linha do tempo. Mas quem são os Koroks? Os Koroks é uma evolução dos Kokiri, apresentado em Ocarina of Time. Logo, se aparece os Koroks, que é uma evolução da raça dos Kokiri, não tem como ser antes de Ocarina of Time. Mas aí você fala e fala, ok, ok, entendemos que se passa após Ocarina of Time, mas como você pode me dizer, a história de Zelda Breath of the Wild se passa na linha do tempo do herói derrotado e me diz que tem a apelhação dos Koroks. Koroks esses que são encontrados em The Legend of Zelda Wind Waker HD, que faz parte da linha do tempo do herói adulto. Como que você me explica isso? Meu caro, é aqui que a história começa a ficar interessante. Em Harulistoria, que é a Bíblia dos Zeldas, que foi lançada com os 25 anos de comemoração no lançamento de Scawad Sword, Ela tem a seguinte citação, referente aos Koroks. Essa descrição é claramente retratada no Wind Waker, que pra quem jogou Wind Waker sabe disso, que nós temos o Koroks lá e faz parte crucial da história. Também ele fica andando pelo mundo, tentando plantar as sementes da árvore deco, a gente precisa até ajudar com a água lá da ilha. Coisa também que foi mostrado em Breath of the Wild, os Koroks em diversos locais, só que em vez de ele estar plantando a semente, ele te dá a semente como item do jogo. Ok, eu sei que você ainda não está entendendo porque eu falei que o Koroks também poderia estar na linha do tempo do herói derrotado. Vamos fazer uma reflexão sobre a evolução da raça Kokiri na Koroks, certo? Veja bem, nós podemos interpretar então, de acordo com essa citação do Harulistoria, que em tempos de dificuldade os Kokiris evoluem para uma nova forma, a fim de se adaptar aos novos tempos. Pois bem, se isso ocorreu o Wind Waker, logo após a grande guerra sem herói, onde o mundo teve de ser inundado para lacarrar Hyrule junto com o Mal, devido à ausência do herói do tempo que foi levado de volta ao passado por Zelda, lá no final de Ocarina of Time, para que ele vivesse a sua infância perdida, por que o mesmo não poderia ter ocorrido na Guerra do Aprisionamento, ocorrida antes da Link to the Past, quando não havia herói por este ter sido derrotado por Ganon? Vamos recapitular um pouco da Guerra do Aprisionamento de Link of the Past? Vamos lá, vamos começar quando Link foi derrotado por Ganondorf em Ocarina of Time, dando origem à timeline do herói derrotado. Ganon, com o poder da Triforce nas mãos, espalhou o caos e os tempos sombrios em Hyrule. Sem herói e esperança, Zelda liderou o grupo dos Sete Sábios, e como último recurso, selaram Ganondorf e a Triforce, assim adormecendo o mal que reinava pela cela de Hyrule, no reino sagrado da Triforce. Por muito tempo, Hyrule viveu em tempos de paz, porém muitos tinham conhecimento de um portal que ligava ao reino sagrado, tentaram e desejavam ter em mãos o poder dos deuses, concebido pela Triforce. Como Ganon havia tornado o reino sagrado em reino sombrio, conhecido como Dark World em A Link to the Past, todos que adentraram, permaneceram, pereceram e só alimentaram o mal lá já contido. Com isso se tornando frequente, o rei de Hyrule ordenou que os Sete Sábios lacrassem o portal de entrada ao reino sagrado, para que não houvesse mais chance de alguém entrar ou sair de lá. Porém, com a duração da Guerra do Apisonamento, que durou muito tempo, e após esses tempos e tempos de paz, antes de todo mundo tentar invadir novamente o selo de Hyrule, a linhagem do povo Hyrule e dos Sábios foram se perdendo, pois houveram muitas perdas na Guerra do Apisonamento e no decorrer do tempo. Poucos sobraram, e conforme o passar dos anos, o selo se enfraquecia, e os herdeiros o manter de pé também. Assim começa A Link to the Past, com o feiticeiro alter ego de Ganon, tentando eliminar todos os descendentes dos Sábios, e liberar o selo entre Hyrule e o reino sagrado, no caso Dark World. Contada a história, vocês conseguem perceber a similaridade entre a inundação de Hyrule em Wind Waker e a Guerra do Apisonamento em A Link to the Past? Conseguem entender o porquê que os Koroks podem ter evoluído tanto numa linha do tempo quanto na outra, e assim aparecendo em Breath of the Wild? Você vai virar pra mim e falar assim, nossa, mas essa história toda só pra falar da similaridade? Você não podia ter resumido isso, não? Não. Porque eu precisei contar essa história toda pra introduzir outras evidências que se passam na linha do tempo do herói derrotado. Vamos pular de um jogo a outro. Vamos agora para o Zelda 1, primeirão do Nintendinho, que também se passa na mesma era. Resumidamente, a história do jogo diz que Ganon foi ressuscitado pela enésima vez, e Zelda, na tentativa de conter o demônio, separa a Triforça da sabedoria que tinha em seu poder em oito pedaços, espalhando por todo o reino, protegendo o povo de Hyrule Menor. Fora isso, Zelda envia a Impa em busca de um herói capaz de derrotar Ganon, que acaba encontrando o Link. Mas peraí, você ouviu bem? Hyrule Menor? O que seria isso? De acordo com o Hyrule História e o manual do Zeldinha 1 de Nintendinho, explica-se que devido às bestas espalhadas por Ganon em Hyrule, o povo teve que se esconder em cavernas, e subterraneamente foi criada uma nova cidade, um novo reino chamado de Hyrule Menor, para se proteger de todo o mal que assolava a superfície. Então vamos juntar um pouquinho as peças? Nós temos o herói que foi derrotado em Ocarina of Time, nós temos a Guerra do Apisonamento, que fez ficar escasso a linhagem dos Hylands e dos Sábios, nós tivemos também Hyrule Menor subterrânea no Zeldinha 1. O que tudo isso tem em comum com Zelda Breath of the Wild? Muita coisa, muita coisa bate. Vamos começar pelo Temple of Time destruído, muitas ruínas espalhadas pelo cenário mostrado na E3 2016. Nós temos a escassez de pessoas na superfície, nós temos um reino entregue aos monstros, e a cereja do bolo, os shrines dos monges mostrados na E3. Galera, preste atenção. Como os vimos na E3, no final de cada shrine, uma figura com imagens da tribo Sheikah diz Ou seja, os poucos descendentes dos Sheikahs ficaram ali congelados no subterrâneo de Hyrule Menor, aguardando o verdadeiro herói chegar em tempos de trevas. Mas como assim, Diego? Que coisa absurda! Nessa linha do tempo nem se falava dos Sheikahs, como você pode dizer que Zelda Breath of the Wild se passa ali se nem sabemos se eles existiam? Realmente, não se fala deles, mas temos provas de que eles viveram após Ocarina of Time nas outras timelines, com operações diretas. Mas como uma timeline é completamente independente da outra, isso não provaria nada, certo? Porém, irei mostrar como eles existem, mesmo que de forma indireta. Inicialmente, nós temos que ter em mente que, como os jogos dessa linha do tempo são antigos, e Ocarina of Time, que deu origem a toda essa linha do tempo que conhecemos hoje, no caso, a divisão em três linhas do tempo, os Sheikahs não tinham sido criados e citados, acabaram passando despercebidos nesses jogos antigos da linha do tempo do Herói Derrotado. Vamos caçar algumas evidências que os Sheikahs existiam? Vamos falar da Vila Kakariko. A Vila Kakariko apareceu em sua primeira vez na linha do tempo em Ocarina of Time, e foi fundada pelo Sheikahs, e muitos residiam por lá. No próprio Ocarina of Time, a gente sabe que tem uma casinha do Sheikah lá, da Impa. Reafirmação conseguida também em Zelda Light Princess, dada e confirmada por Impas, uma NPC do jogo. Voltemos a Link to the Past. A Link to the Past também tem a Vila Kakariko, certo? Quem jogou sabe disso. Local onde reside um dos sucessores dos sábios já cedados na Guerra do Apisonamento. Voltando à Guerra, no momento que os sábios estavam selando de vez o reino sagrado a pedido do rei Hyrule, haviam cavaleiros de Hyrule protegendo-os. Olha o que o Hyrule História diz na parte de Link to the Past, em que os cavaleiros protegem os sábios que estão selando o portal entre o reino sagrado, atual Dark World, e Hyrule. Preste atenção. Galera, nós sabemos que Sheikah é um clã treinado para a proteção da família real, certo? Seriam esses monges de Breath of the Wild os poucos descendentes de Hylians, dos cavaleiros que protegeram os sábios no selo do reino sagrado em A Link to the Past e estão em cavernas devido à nova aparição de Gennon, como citado no Zelda 1 lá do Nintendinho? Pode ser Link o descendente dos Sheikahs? Tendo em vista que os antepassados de Link são Hylians que podem ter sido treinados pela tribo Sheikah, este pode ser o motivo do Link em Breath of the Wild utilizar as relíquias dos Sheikahs, que lhe permite acesso aos shrines e demais estruturas Sheikahs. Falando em Zelda 1 novamente, nele temos a Impa, e como sabemos, Impa é sempre o representante da tribo Sheikah nos jogos de Zelda. Logo, esta é mais uma prova da existência dos Sheikahs. Ok, apresentei um monte de evidência, temos voltas e voltas e voltas aqui, e eu acho que já deu para entender onde eu queria chegar, certo? O que acontece? Com tantas evidências e algumas dúvidas na cabeça, a gente consegue levantar a seguinte pergunta. Seria Zelda Breath of the Wild sucessor na linha do tempo do herói derrotado, sucessor do jogo do Zelda 1 e 2 que se passam ali pertinho? Ou até mesmo o remake ou reboot do Zelda 1 de Nintendinho? Galera, infelizmente, a posição correta na linha do tempo eu não consigo precisar, porque a gente não tem informações suficientes. E o que eu levantei aqui não consegue definir de fato qual seria a posição na linha do tempo do herói derrotado. Mas eu acredito fielmente que Zelda Breath of the Wild pode se passar nessa linha do tempo, sim. Mais precisamente, após o acontecimento de A Link to the Past, Between Worlds, Oracle of Age Season e Link Awakening, ou seja, algo que seria o remake ou reboot do Zelda 1 ou um sucessor de Zelda 1 e Zelda 2 Adventure of Link. Você acha que acabou as evidências? Não, não acabou não. Isso aqui que eu fiz foi todo um amarradão sobre tudo que eu levantei. Acontece que tem outras coisas que podem ser notadas de todos os trailers que passaram sobre Zelda Breath of the Wild da E3. Vamos lá. Tempo of Time, galera. Saiu um vídeo novo mostrando ele destruído no vídeo. E, cara, qual é a única opção que nós temos de ver um Tempo of Time destruído? A gente viu coisa parecida em Ocarina of Time quanto o Ganon quando o Link foi para o futuro e viu que o Ganon dominou tudo. O Ganon tinha destruído o Hyrule. A gente pode crer isso, a gente pode ver isso, a gente não viu isso em nenhum outro Zelda. Isso provavelmente deve ter acontecido e dá margens a entender que é a Linha do Tempo do Herói Derrotado. Mais uma evidência é que o Link acorda na Shrine of Ressurrection, galera, Santuário da Ressurreição. Seria uma citação direta à Linha do Tempo do Herói Derrotado porque se você ressuscita alguém ele precisa estar morto inicialmente. A gente pode pensar que talvez o Link do Zelda 1 aquele Link que a gente começa lá que a Impa achou no meio do nada e ele resolveu ajudar a Impa e salvar o Reino de Haru derrotando o Ganon talvez ele seja a ressurreição do Link de A Link to the Past o grande herói que utilizou a espada do Master Sword. Lembrando, galera, que a Master Sword ela foi utilizada pela última vez na Linha do Tempo do Herói Derrotado em A Link to the Past e consecutivamente em A Link Between Worlds ou seja, no mesmo mundo ali. Outra evidência é a única túnica verde que é mostrada no jogo quer dizer, no trailer até agora no tudo que foi mostrado de Zelda Breath of the Wild a única túnica verde que a gente vê é uma túnica que se remete à utilização no Zelda 1 e bem parecida com A Link to the Past. A gente sabe que a túnica principal do Link em Breath of the Wild é a túnica azul. A túnica verde mostrada é a mesma utilizada pelo Link nessa era. então é muita coincidência. Falando em aparência a gente pode ver que o Link possui características físicas mais parecidas com os Links dessa era. Pega o Link do A Link to the Past do Between Worlds compara com o Link de Twilight Princess com o Link de Majora's Mask com o Link de Wind Waker você vai ver que as aparências o cabelo a característica física se assemelha demais aos Links que já foram mostrados na linha do Tempo do Herói Derrotado. Quer mais uma referência da Master Sword? Essa aqui é interessante é praticamente um easter egg. Aparece referência de Master Sword fake em pedestal igual nós temos em Link to the Past. Pra quem conheceu pra quem jogou Link to the Past sabe que quando a gente vai pra Lost Woods a gente vai procurando a Master Sword e vários pedestais falsos existem no meio do caminho com a espada falsa. Existe essa referência em Zelda Breath of the Wild. Mais uma referência agora voltando pra Zeldinha 1 aparece a única pessoa que aparece no trailer pra falar com você é um tal de Old Man do Santuário da Ressurreição você vai andando um pouquinho que foi mostrado pela Nintendo aparece um Old Man pra falar com você referenciando ao Old Man do Zelda 1 aquele que fala é muito perigoso pra você ir sozinho take this pega essa espada então pode ser isso apenas uma referência ou mais uma evidência que esse jogo pode ser um remake um reboot do Zelda 1 quer ver outra coincidência do mesmo jogo o Raft o Raft a balsa aquela balsa que foi mostrada no trailer da E3 que você pode direcionar junto com a Deco Leaf você pode ir navegando com ela também é um dos itens de Zelda 1 do Nintendinho vamos voltar pra Link to the Past uma pequena referência que é o Fire Rod o cajado de fogo a gente utiliza cajado de fogo em alguns jogos somente se eu não me engano é no Link to the Past é no B2M Worlds no Zelda 1 e o que que esses tem em comum são jogos da mesma timeline e pra fechar essa pequena lista de referências a mais nós temos a imagem do Link no topo da montanha que é mostrada no manual de Zelda 1 de Nintendinho e temos também a mesma imagem retratada em Zelda Breath of the Wild Galera juntando todas as referências que eu falei chegamos na seguinte conclusão pelo menos eu chego na seguinte conclusão da minha teoria galera a minha teoria que é que Zelda Breath of the Wild se passa na linha do tempo do herói derrotado se eu fosse arriscar eu diria que seria ou um remake do Zelda 1 ou algum jogo que se passa depois do Zelda 1 do Zelda 2 Adventure Link beleza? mas eu quero saber a sua opinião o que você achou dessa loucura toda que eu falei aqui agora comenta aqui embaixo o que você achou vamos trocar uma ideia vamos discutir sobre a linha do tempo onde se passa Zelda Breath of the Wild galera eu adorei fazer esse vídeo eu levantei essas informações durante muito tempo desde a aparição do Zelda na E3 eu estou para fazer esse vídeo infelizmente consegui entregar isso a vocês fico muito feliz de ter conseguido fazer esse trabalho aqui e conto com a ajuda de vocês dando aquele like e compartilhando com todos que gostam de Zelda e que estejam interessados na história de Zelda Breath of the Wild ok? então vou ficar por aqui espero que vocês tenham gostado se você não é inscrito no canal está aqui pela primeira vez inscreva-se até o próximo vídeo de notícia live gameplay ou teorias de Zelda Breath of the Wild valeu